Um dos meus primeiros vídeos de como ligar aviões foi o A10C-2 Tank Killer. Porém, desde o lançamento daquele vídeo, houve diversas atualizações que adicionaram alguns passos a mais ou mudaram outras partes. Por causa disso, eu precisava já há muito tempo fazer um vídeo atualizado, que é o que eu vou mostrar pra vocês hoje. Os dois principais pontos diferentes é o novo sistema elétrico do altímetro e como acessar a página de carregamento de armamentos. Lembrando que esse vídeo é a versão longa que explica o motivo de cada botão e o que eles fazem. Por isso, é um vídeo meio chato e demorado. Se vocês querem assistir o vídeo mais curto direto ao ponto, clica no link que está na descrição. Bem, agora vamos aprender como ligar o A10C-2 Tank Killer no DCS. Vamos lá, eu gosto de sempre quando eu começo num jogo, se eu não tenho armamentos no avião, colocar armamentos primeiro. Então, pra isso você pressiona colchetes, do lado direito vai aparecer um menuzinho, seleciona a opção Ground Crew, Rearm Refuel. E você pode escolher o que você quer de armamentos e equipamentos em cada estação, ou você pode vir direto aqui e escolher um conjunto já pré-pronto selecionado. Eu vou escolher esse aqui e pressionar OK. Pronto, já estamos com armamentos e equipamentos colocados nos estações das asas e no corpo do A10. Agora vamos começar a ligar ele. Mas antes de ligar, eu também gosto de fechar a cabine e armar o assento-injetor. Então, você pode pressionar CTRL da esquerda mais o botão C, ou vir nesse pequeno painelzinho, onde tem esse botãozinho, e segurar com o botão esquerdo do mouse na posição Close. Continua com o botão esquerdo do mouse pressionado até o barulho parar. Pode soltar o botão esquerdo, o botão direito do mouse em cima desta alavanca para armar o assento-injetor. Vamos ligar agora a bateria, botão direito aqui em bateria e coloco este pininho na posição Power. E vamos ligar o inverter, botão direito neste pininho e colocar na posição Standby. Pronto, agora já temos um pouco de energia sendo fluida aqui no A10. Mas essa energia elétrica que temos já funcionando aqui no A10 não é o suficiente para dar um Start nos motores do A10. Para isso, a gente vai utilizar o APU, Auxiliary Power Unit. O APU é o motor que utiliza a gasolina do avião para girar, gera energia o suficiente para dar Start nos motores. Depois que temos os motores funcionando, a gente desliga o APU. Então, para ligar o APU, ele fica aqui do lado das manetes de potência. APU Start, botão direito do mouse no pininho. Ele começa a ligar. A gente vai ficar de olho aqui nesses reloginhos, principalmente esse reloginho da esquerda. E ver o RPM do motor do APU chegar até 100%. Quando chegar 100%, a gente liga o gerador do APU. Chegando lá. Pronto, 100%. APU Generator, botão direito. Power. Beleza, agora a gente pode começar a ligar os motores. Para ligar o motor esquerdo, é só colocar a manete esquerda na posição Idle. Então, Alt da direita do seu teclado, mais o botão Home. E a gente vai ficar de olho aqui nesses reloginhos. O motor esquerdo já ligando, começa também a gerar força no sistema hidráulico esquerdo. O sistema hidráulico funcionando, já coloca a manete do avião, desculpa, o mancho do avião na posição para cima. E a gente também começa a ficar de olho aqui nesses reloginhos da esquerda. Onde a gente vai ver temperatura começar a subir, pressão do óleo dentro do motor esquerdo começa a subir. E também a gente vê aqui... O RPM do motor esquerdo também começa a subir. E ele vai estabilizar aí por volta de próximo a 60. Pronto. Agora vamos repetir o processo para o motor direito. Para colocar a manete direita na posição Idle. Control da direita no seu teclado, mais o botão Home. E a mesma coisa, a gente começa a ver aqui... Temperatura subir, pressão do óleo dentro do motor começa a subir. E o RPM do motor direito também começa a subir. Assim como também o sistema hidráulico direito também, a pressão começa a subir. Temos dois sistemas hidráulicos que funcionam juntos no A10. E você já consegue voar o avião com um deles funcionando. Isso é bem legal. Então, novamente, não tem muito o que fazer. Esperar os dois motores ligarem. A gente fica de olho aqui no relógio do RPM do motor direito. Continuar subindo até a próxima posição 60%. Pronto. Acionamos os dois motores. Temos o Monster Caution piscando. Vamos ver o que significa. APU Generator. Significa que o sistema do avião está avisando que a gente já tem energia fluindo direto dos motores. E a gente não precisa mais do APU. Então, vamos desligar o APU. Vem aqui do lado esquerdo. Botão direito no APU Start. Desliga o APU. Botão direito no APU Generator. Off. E desligamos o APU do A10. Agora, para ligar o APU 10, eu gosto de fazer uma fluência de sistemas e painéis vindo da esquerda, passando pelo painel frontal e terminando aqui do lado direito. Então, vamos começar aqui. Temos três rádios. Um, dois, três. Esses rádios são usados para comunicação, para navegação. Então, você pode ligar eles conforme você for preferir. Então, o primeiro rádio vira essa chave na posição TR. Segundo rádio liga essa chave na posição BOTH. Ambos. E esse terceiro rádio gira na posição TRG. Agora, o A10, ele não tem um fly-by-wire, mas ele tem um sistema de estabilização e argumentação dos movimentos de I-O e Pitch. Vamos ligar eles. Esses quatro pininhos. E, neste painel aqui, não precisa mexer, mas confere se esses quatro pininhos de cima estão para baixo, esses quatro pininhos de baixo estão para cima. Esse painel aqui, você pode controlar a altura do assento, do A10, botão direito para subir, botão esquerdo para descer. Neste painel aqui, nós vamos ligar as luzes de taxeamento. Então, botão esquerdo no mouse, nesse pininho para colocar para baixo e ligar o antiderrapamento das rodas, botão direito, no antes kit, para levantar o pininho para cima. Neste painel, esses três pininhos aqui embaixo, vamos ligar os sistemas elétricos, telas e HUD. Então, botão direito do mouse dos três. O terceiro, você precisa pressionar duas vezes. O HUD Head-Up Display já ligou. Para ligar as telas, botão esquerdo do mouse nessas duas rodelinhas. Duas vezes para de dia. Enquanto elas acionam, vamos ligar o resto do avião. Roda este pininho com a rodinha do mouse para cima e para baixo. Estabiliza aqui no meio. Altímetro, muda do sistema penemórtico para o sistema elétrico. Nesta chave, segura o botão esquerdo do mouse por alguns segundos. Beleza. Neste painel aqui, é onde você liga o RWR, os sistemas de contramedidas e também o sistema de aviso de lançamento de mísseis. Então, vira esta chave para a posição manual semi-automática, como você preferir. Eu gosto de deixar na posição manual. E botão direito do mouse nesses quatro pininhos. Este aviso é o RWR que foi acionado. E a gente vê que já tem um avião com radar, um avião amigo, nos detectando ali. Este aqui é o computador de bordo, já vamos voltar nele. Aquecedor do tubo de pitot, pitot hit. Liga este cubinho, botão direito do mouse. Mesmo que a gente esteja num lugar quente, tipo deserto de nevada, aqui próximo a Las Vegas. Liga o aquecedor do tubo de pitot. Aqui você tem o Head Mount Display do A10, C2. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou falando. O Head Mount Display é este projetor, esta parte do capacete, este visor grande que fica na frente do rosto do piloto. Onde é projetado informações para o piloto e ele tem essas informações disponíveis no olho dele, no visor dele. Mesmo que ele esteja olhando para o lado direito, para o lado esquerdo ou para cima. Sem necessariamente ter que olhar para o HUD na frente dele. Então, isto é exclusivo do A10, C2. Se você está usando só o A10, C2, você não vai ter isso. Então, botão direito do mouse para ligar. E você vai ver o Head Mount Display funcionando. Ele não funciona quando você olha para frente ou para baixo. Mas, para o lado, para cima, você vai ver ele funcionando. Não quero ele ligado por enquanto. Então, vamos voltar neste painel. Botão direito para colocar na posição... Botão esquerdo para colocar na posição OFF. Este é o painel de iluminação do A10. As luzes internas estão nesses aqui. E você pode ir girando. Não aparece muito porque está de dia. E aqui é o de luzes externas. Ela não funciona, né? Botão direito do mouse aqui no Out Collision. Está vendo? Ele não fica fixo. Porque você tem que pressionar o comando Pink Switch Aft. Que é Ctrl da esquerda mais a letra P. E agora você pode... Botão direito do mouse liga o Out Collision. Botão direito do mouse liga o Point Flash. E aqui a força do brilho. E beleza. E aqui agora o CDU. Bem, rapidamente, antes de explicar como fazer o alinhamento e alinhamento. A ideia é o seguinte. Você precisa ter no sistema do A10 uma reprodução digital do mundo real. Para ele saber onde ele está no mundo digital e ele reproduzir essas informações no mundo real para você. Então, se você vai digitalmente para o norte, o seu avião tem que estar indo na vida real para o norte também. E o avião precisa fazer um alinhamento para ter certeza onde ele está. É que nem quando você abre o seu GPS no celular e você vê que tem uma grande área de incerteza. E quando vai passando o tempo, essa área de incerteza vai diminuindo e ficando pequena. E você pode fazer o alinhamento do A10 de uma forma rápida, mais precisa. Ou você pode... desculpa. Fazer um alinhamento de uma forma mais lenta e mais precisa. Ou você faz um alinhamento mais rápido, menos preciso. De forma geral, para o DCS, você pode fazer o alinhamento rápido, não tem problema. Mas eu vou ensinar os dois modos. Primeiro, o alinhamento lento e mais preciso. Isso é utilizado para, por exemplo, se você vai voar de um canto a outro do mapa no DCS. Mas quando você vai decolar e voar logo ali, você pode fazer o alinhamento rápido. Então, primeiro o alinhamento lento. No final do vídeo eu volto e faço o alinhamento rápido. Porque tem uns passos a mais. Então, vamos ligar o CDU, que é esse computador de bordo. E depois o EGI, que é o sistema de localização e alinhamento. Então, botão direito no mouse e coloca na posição ON. E depois, EGI. E a gente começa a ligar o CDU. Ele vai fazer... Está ligando o CDU Startup Bit Test. Só que ficar olhando aqui para a direita, para baixo, enrolado, né? A gente pode espelhar essa tela aqui em cima. Como? Está vendo escrito aqui embaixo? CDU. Tudo que aparecer nessa tela vai ser espelhado aqui. E a gente pode ver nessa tela o CDU. Então, ele ainda está fazendo Startup. Como eu liguei o CDU e o EGI ao mesmo tempo. Então, assim que ele começar a... Depois que ele ligar o computador de bordo, passar pelo sistema de teste. O alinhamento já começa. Pronto. Já começou o alinhamento. Está vendo? Está piscando o alinhamento. E o alinhamento longo, ele demora bastante. Por volta de 8 a 10 minutos, né? Enquanto que o alinhamento rápido é questão de... 1 minuto e meio, por aí. O que é importante durante o alinhamento é você ficar de olho neste T. Ele vai fazer uma contagem de 0.1 a 0.9. E depois ele vai aparecer dois números de alinhamentos. Então, só um momento. 0.9. Daí vai mudar a letra T. Pronto. Agora temos dois números. 1.0 8.0 E a gente vai ter que esperar. Acho que para o alinhamento longo é 4.8 8.0 Ou alguma coisa assim. Quando tiver 4.8 Alguma coisa E ficar piscando alinhamento Ready Tipo, apareceu aqui INS NEV READY Não está pronto. Não caia É... Nesse aviso falso. Você tem que esperar ele piscar E aqui a letra T está na posição 4.8 Alguma coisa que eu não estou lembrando agora. Então, eu vou acelerar o tempo no jogo Para a gente poder chegar lá. Isso. Pronto. Já até começou a piscar aqui INS NEV READY E os valores na verdade é 4.0 0.8 Desculpa a confusão aí se eu falei antes. Então, 4.0 0.8 INS NEV READY Fica piscando. E agora Essa é a parte que você precisa prestar atenção. Essa é a parte que muita gente erra Por besteira. Eu vou mostrar Como que eu vou fazer E depois Fazendo. E eu vou Agora que o alinhamento está pronto Selecionar o modo de navegação Que nós vamos utilizar no A10 O modo de navegação A gente pode escolher Utilizar o RARS Que é um modo antigo Que não é mais utilizado E é bem preciso Mas eu não vou usar ele Eu vou usar o sistema EGI Que precisa também do acionamento Do sistema EAC Então Eu não vou explicar o que significa Esses acrônimos E o que cada um significa É o que você precisa fazer Para ligar o seu A10 Se você quiser entender isso Tem o manual do A10 Para você baixar e ler Link na descrição Então vamos lá CDU Então eu vou escolher O sistema de navegação Vou apertar o botão Nave Eu vou apertar o botão EGI E vou apertar esse botão EAC Que é esse pininho Com a base Com o círculo vermelho Ok? Vamos lá Então Legal dessa tela bem grande Que eu vou poder mostrar para você Apressionando tudo ao mesmo tempo Então Aqui Botão direito Botão esquerdo do mouse Nave Vou escolher o sistema EGI Botão esquerdo do mouse E aqui No EAC Botão direito do mouse Pronto Ligou Estamos com o A10 Acionado E ligado Só falta uma coisa Antes da gente poder Sair Andando com ele Está vendo que está piscando Aqui na nossa tela Note Isso significa o que? Vamos olhar aqui E o DSMS Display Store Management System Que é a página que mostra os armamentos que nós temos no A10 Ué Eu coloquei armamento Mas por que que está Tudo vermelho? Por que não está aparecendo o que eu estou usando? Por exemplo F18 Se eu coloco um armamento novo nele O sistema do F18 Automaticamente vai detectar que é armamento novo Aquele que está colocado nos pylons das asas O A10 não A gente precisa carregar no sistema Qual o armamento que a gente está usando Como é que faz isso? Clica na página load Ué Cadê a página load aqui embaixo? Agora a gente tem que substituir qual página a gente quer que apareça aqui Eu vou trocar a página com pela página load Então né Com de comunicação Eu fico com o botão esquerdo do mouse pressionado nesse botão por alguns segundos E eu escolho aqui o que eu vou substituir lá Página load De carregamento Vou selecionar ela E vou substituir na posição com Beleza Agora eu clico em load E você Fica quieto R.W.R Agora você vai clicar no botão load all Está vendo que está cheio de bolinha em tudo aqui? Na hora que eu pressionar o botão load all Ele vai mudar essas bolinhas para um asterístico Quando o asterístico sumir e voltar a aparecer todas as bolinhas Significa que carregou todos os armamentos e equipamentos que eu coloquei nos pylons do A10 Isso demora alguns segundos Logo já volta a aparecer todas as bolinhas Apareceu todas as bolinhas E se eu clicar no DSMS Aparece todos os armamentos que eu fiz E aquela coisa que fica piscando aqui Note Desapareceu Estamos prontos com o A10 Alguns detalhezinhos Antes de a gente começar a circular com ele no aeroporto Que eu acho importante vocês Saber Caso você esteja ligando o A10 E isso apareça para você Esse aqui É o ADI Attitude Display Indicator Se por acaso Tiver uma bandeirinha vermelha Nele Está vendo essa bandeirinha vermelha É porque você no rádio de navegação Que é esse primeiro aqui do lado esquerdo Mais embaixo Você girou a chave de ligar ele de OFF Não para a posição TR É para a posição DF Isso significa que ele não está achando A sintonia de navegação Que você tem que colocar naquele rádio Por isso que apareceu essa bandeirinha vermelha Para tirar a bandeirinha vermelha Gira essa chave na posição TR Desapareceu Página load Desapareceu load Vamos selecionar ela Colocar ela aqui Se por acaso não tem essas bolinhas Não está aparecendo essas bolinhas Para você fazer load É que você tem que ligar o CDU Antes Você não precisa necessariamente Fazer o alinhamento antes Mas Você só vai conseguir Fazer O load dos seus equipamentos Se você tiver com o CDU ligado Vou mudar agora para a página TADS Que é a página de Navegação E beleza É, CDU vou deixar aqui Agora a gente pode começar A taxiar o nosso A10 Para a pista Para taxiar o A10 Você vai ter que pedir Para a equipe de solo Tirar os calços Os calços Que estão segurando A roda do seu Do trem de pouso do A10 Para tirar os calços Colchetes Procura a opção Ground Crew Wheel Chocks Calços das rodas E você escolhe a opção Remove Chief, remove the Wheel Chocks Copy Retiraram Wheel Chocks are now removed Beleza Agora Para você Começar a taxiar É só movimentar O seu Sua manete de potência Um pouco para frente Deixa eu juntar elas aqui E você vai virando Para a esquerda E para a direita Com o botão X Do seu teclado Opa Não estou conseguindo Me movimentar com ela Por que? Vou frear com o botão W Você tem que apertar o Pink Button Que é o botão Insert No seu teclado E você vai ver Que vai aparecer Steering Engage O que isso significa? Se eu giro Se eu pressiono os pedais Do A10 E você vê que Os estabilizadores verticais Eles estão girando O Rudder, né? Mas se você olhar Para a roda do avião Ela não está girando Então você precisa ligar O sistema de girar a rodinha Que é o botão Insert No teclado Agora Quando eu pressiono Nos pedais Do A10 Você vai ver Que além de girar O Rudder Atrás ali Ele vai girar A rodinha Também Então Para só dar um pouquinho De potência Com o botão Mais e menos Do teclado numérico E você pressiona O botão X Do teclado Para virar para a direita Se seu avião Estiver indo muito rápido Tira a potência E aperta o botão W Para frear Beleza Muito simples Agora eu vou navegar Até a pista Para a gente poder decolar E depois de decolar Eu vou voltar E mostrar Como é que faz O alinhamento rápido Do A10 Lembrando Esse vídeo É a versão longa De como ligar o A10 Eu faço Uma versão curta Só mostrando Os botões E comandos Que você tem que dar Para ligar ele De forma rápida Eu recebi Informação Da torre Que não é Nessa primeira Pista aqui É na segunda Pista Então vou atravessar E entrar Na pista Ali Da esquerda 03 Left Então Retomando Aqui A lição De como ligar E decolar O A10 Vou entrando E vou alinhando Com ele Vou alinhar Com a pista Algumas coisas Que eu gosto De fazer Para ligar Para decolar O A10 É você Decolar ele Com o steering Engage E quando você Passar de uma certa Velocidade Você desliga Ele Ok É por volta De 50 A 60 Nós Que você vê Nesse painel Aqui do lado Esquerdo Quando passar De 50 A 60 Nós Você desliga Para você Ter um controle Melhor Então Antes de decolar Põe o flaps Na posição De decolagem Que vocês Podem ver Flaps Tem que estar Na posição 10 Aqui Você pode Controlar O flaps Cadê Aqui Nessa alavanca Então Botão esquerdo Mouse Para descer Botão direito Mouse Para subir Vou colocar Aqui na posição MVR Dali Flaps Na posição 10 E para decolar É bem simples Chegou a 160 Nós Puxo O manche Para trás Então Vamos lá Freio Acionado Potência No máximo Solta o freio Vai fazendo Pequenas correções Para manter O avião Centralizado Botão Insert Para desligar O No steering wheel Pequenas Correções Com o pedal Para manter O avião Centralizado 120 Nós 130 Nós 140 Nós Puxo o manche Para trás Bem de leve E decolamos O nosso A10 Botão G Para subir O trem De pouso Temos velocidade Sobe Flaps Botão F E decolamos O nosso Maravilhoso A10 E Olha só que legal Bem próximo A base aérea Ali Temos uma Pista De NASCAR Aqui em Nevada Bem legal Então é assim que liga O seu A10 E Leva ele Para taxamento E poder decolar Vamos voltar Agora No tempo E fazer um alinhamento Rápido Para vocês Ok Voltamos um pouco No tempo Estamos aqui Com a 10 No momento Que precisamos Fazer só O alinhamento E eu vou mostrar Para vocês Como fazer o alinhamento Rápido Então temos O computador De bordo Desligado E vamos ligar O CDU E o EGI Ele já começa A fazer o alinhamento Na hora Que eu ligar O CDU E o EGI Primeiro ele vai ligar O CDU E já vai começar O alinhamento A gente tem Cerca de Alguns segundos Para mudar O alinhamento Para ele iniciar O alinhamento De forma rápida Se você não fizer nada Ele faz o alinhamento De forma longa Que demora Para caramba O alinhamento De forma rápida É Um minuto Um minuto e meio Então você tem que ser Um pouco ligeiro Na hora de ligar O seu A10 Para colocar ele Num alinhamento De forma rápida Então presta atenção Olha como eu vou fazer Ok Então Botão direito No mouse Liga o CDU E liga em seguida O EGI E o computador De bordo Vai ser ativado Beleza Vamos espelhar Essa tela Nessa tela Da direita Aqui na frente Então clica Aqui embaixo Na opção CDU E tudo O que está Aparecendo aqui embaixo Aparece Aqui em cima E a gente pode Operar o CDU A partir desses Botões laterais Então CDU Startup BitTest Ele está Ligando E fazendo o teste De todos os sistemas Deles E quando ele mudar Dessa tela Para uma outra tela É quando a gente vai começar A fazer o alinhamento De forma rápida Que é um alinhamento Alternativo E demora Bem menos Cerca de um minuto e meio Então Beleza Mudou para essa tela Você vai pressionar aqui INS Alt Align Opção Fast Beleza Ele começou O alinhamento De forma Rápida Então INS Alt Align Fast E a gente vai ter Que aguardar Alguns minutos O que é importante Aqui no alinhamento De forma rápida É esse T O T Vai fazer uma contagem De 0.3 A 0.9 E depois vai mudar Para dois números É 0. Alguma coisa E 0. Alguma coisa A gente tem que ficar de olho Nesses dois números Então Aguarda só alguns segundos Para fazer esse Alinhamento inicial De T 0 Ponto Alguma coisa Até 0.9 Quando ele virar 0.9 Vai mudar Os números Aqui Para dois números 0.8 Está chegando Para o 0.9 Beleza Beleza Agora temos 1.0 É 8.0 A gente tem que ficar de olho Até ficar 1.4 7.2 Se eu não me engano E isso é Relativamente rápido Até Está 1.2 7.2 Aqui no outro Agora na hora Que ficar 1.4 7.2 Vai ficar piscando Aqui INS Neve Ready Está vendo? Muito mais rápido Do que o outro Que a gente tem que esperar Para 4.0 0.8 Enquanto está piscando Aqui INS Neve Ready Você vai fazer O seguinte comando Nós vamos Selecionar O sistema De navegação Mudar Para o modo EGI E ligar O EAC Que é esse botãozinho Com um círculo Vermelho Embaixo dele Então eu vou pressionar Nave EGI EAC Então vamos lá Botão esquerdo Do mouse Seleciona a opção Nave Aqui na frente Do manche Seleciona a opção EGI E aqui Perto Da manete De potência EAC Botão direito Do mouse Ligou Estamos Com O A10 Alinhado De forma Rápida E agora Eu faço Carregamento De armamentos Como eu já Expliquei Nessa parte Do vídeo E a continuidade É igual Esse vídeo Foi feito Graças ao apoio Super importante De todos os membros Assinantes Do meu canal Gostaria de agradecer A todos Mas em especial Os membros ALA E diretores de voo É isso aí Espero que tenham gostado Desse vídeo E vamos voar Tchau